Boa noite, boa noite, boa noite, vamos dar continuidade à semana de comunicação. Hoje é o segundo dia de palestra, o segundo dia de palestra é da noite, né? Hoje a gente tem a presença de três profissionais de propaganda, novamente um ex-aluno. Hoje a gente tem o Rodrigo Santos, que é sócio junto com o Cauã da Goa Red Comunicação. O Rodrigo, ele é ex-aluno de comunicação social aqui, da instituição, foi meu ex-aluno, peguei no pé, eu reprovei ele em marketing. Então, ele é ex-aluno, ele trabalha... Descobriu sua locação e estava na área de criação. No decorrer do tempo, trabalhou em diversos segmentos de mercado, combinou a abrir a sua agência, conseguiu desenvolver soluções em todos os setores da comunicação. O Cauã, que é sócio do Rodrigo, se formou atividade de propaganda, especializou em gestão empresarial de marketing pela ISM. Iniciou sua carreira como criação de uma agência de felicidade, porém, a oportunidade se levou ao marketing, onde trabalhou aqui a abertura da sua agência. E, para completar meses, tem o Júlio César, também é CEO da agência Equilíbrio Digital. Ele é pós-graduado em Marketing, docente em Ensino Superior, graduado em Sociedade de Apaganda, atua na área de Marketing Digital há 11 anos. Então, esses três... Só para um parê, ex-aluno também, Júlio, só de outro, mas é o meu ex-aluno, Equilíbrio Digital, trabalhamos, fizemos parte ali mesmo. Fazemos ainda, só que diminui o ritmo da sociedade, ainda que lida, e também um ex-aluno. Então, isso é prova, ontem tivemos uma ex-aluna, está onde para mim, apesar de Júlio ser um ex-aluno, nesse caso, meu, de outra instituição, mas é só para provar para vocês que o mercado existe e eles vão falar para ele, eles vão falar muito bem disso, o mercado da publicidade, assim. E uma coisa legal que a gente está, a semana de comunicação, temos comunicação e empreendedorismo, empreendedorismo na comunicação, e eles vão mostrar para vocês como é que se trata com pequenos e médios empresários, né? Pequenas e médias empresas. A gente pensa em trabalhar com... O que precisar de trabalhar com o trabalhador está fundando com empresas, e aí vocês ficam penando com o trabalho, se fundando o curso, porque pega empresas pequenas, e aí eles vão provar para vocês, porque não é possível. O mercado está aí, está aberto para todo mundo, é só a gente ter olhar para isso. Então, por favor, se posicionem na mesa. Eles vão se apresentar, vão fazer considerações deles, e depois a gente abre para perguntas. Então, assim, peço que vocês, para a sala de fazer perguntas, levantar a mão e o microfone vai até vocês, que perguntem o que vocês quiserem, não tenham medo, dúvidas, qualquer coisa, tá? Sobre o mercado, sobre a produção, perguntem, não tenham medo, tá? Bom, só... só para especificar um pouquinho, vou falar só alguns detalhes sobre como eu comecei a carreira. e eu comecei como criação, eu estudei na universidade, depois fiz pós-graduação em gestão empresarial e marketing pela ESM. Só que lá no começo eu achava que só existia criação, era mais legal, vou fazer criação, né? Aí eu passei a enxergar outros caminhos que eu poderia trabalhar. Então, eu passei a ser marketing. Aí eu virei cliente. Trabalhava em agência, aí virei cliente. Então, eu passei a demandar para a agência. Só que o começo realmente é complicado, porque a gente procura uma agência muito legal para trabalhar. Ah, nossa, eu trabalho em uma agência bonita e tal, mas que não é a realidade. Porque, ainda mais hoje em dia, né? Fui a comunicação e já no terceiro período já fui para o estágio, aí vim estar ali em uma agência com um atendimento aí eu fico no merda. Aí eu fui para outra trabalhar com o e-commerce também, não era muito bom, né? Aí fui descobrindo que a parada era a criação, porque eu já gostava disso, já fotografava, já tinha muita noção de criação. E aí o Cauã fez a entrevista comigo, fui estagiário dele, com dois, três meses eu vim a ser efetivado, eu estava no sexto período, e nisso eu já vim estagiando. Porque o cara é bom mesmo. Você vai abrir, ah, doceiro. Aí fui efetivado, eu vim crescendo, crescendo, e ele já tinha um projeto, eu vi uma agência, aí eu fui e criou-se uma amizade fora do trabalho, né? Era o trabalho, criou-se uma amizade, daí a gente resolveu abrir a agência. Ele vai falar agora um pouco sobre a agência. Eu estava pesquisando, né? Toda agência, toda empresa tem um quem somos. Aquela coisa bonita, né? Então eu resolvi mudar o quem somos quando eu comecei a pesquisar o tema da palestra. Como a empreendedorismo, eu pesquisei o que é empreendedorismo. Ali tem o que é empreendedorismo. Coloca o primeiro slide, por favor. Vou dar dez segundos para vocês verem. Agora o ouro. É a mesma coisa, né? Eu só mudei só o começo da frase. Agora, é mais para a reflexão de vocês. Todo profissional de comunicação tem que ser empreendedor. O conceito de empreendedorismo pode ser o conceito de qualquer agência de publicidade. Então eu coloquei até... Vou até mudar no site. Eu acho que ficou melhor assim. Pode passar. Eu comecei a falar já um pouco sobre isso, né? O mercado de comunicação está passando por uma prova de fogo. Na verdade, sempre passou, eu acho. E hoje, mais do que nunca, está bem puxado. E tudo... Acredito que toda semana o mercado muda. Muda o tempo todo. Então, a gente tem que estar atento a cada dia. Como ontem eu fiz esse slide e vi, mudei na minha cadeira. Não, vou colocar um outro conceito porque o Quem Somos do site está errado. Então a gente tem que estar ligado o tempo todo. Não que esteja errado, mas a gente poderia melhorar. O mercado atualmente, na comunicação, ele está muito dinâmico. As ferramentas estão se atualizando o tempo todo. Os conceitos de criação, tudo. estão mudando de uma forma muito rápida. Não é mais retrópico, porque a comunicação está aí, né? Está em todo lugar. E o pessoal está mais acessível. Então, por isso, está muito mais dinâmico. Então, tem que estar sempre atento para acompanhar essas mudanças, né? Essas atualizações. Pode passar. Pode passar. Pode passar. É, você que está fazendo. É, achei que você está fazendo. É? Não, não, não. Não, não. As novas... É o que o Rodrigo falou, né? Então, existem novas perguntas e existem novas respostas. É uma questão da inovação, né? A gente tem que estar sempre atento a essas questões, porque se você cair na mergulhice, achar que o... Não, a agência de publicidade tem o atendimento, tem o criação, tem o mídia, tem... Não, não é bem assim. É, cada período de, eu acho que um mês, uma semana, as agências mudam. Hoje, na agência, eu faço criação, eu atendo, eu faço o papel do mídia. Então, é muito complicado você só... É, se focar num... É difícil, né? São poucos que conseguem. Então, ainda mais em agência pequena. Ainda mais em agência pequena. A gente pequena, você vai trabalhar em diversos setores. O que eu acho legal. O que eu acho bem... É, produtivo pra todo mundo que tá trabalhando. Não queiram trabalhar, eu quero começar na W. McKenney. Ô, você vai ficar o tempo todo lá, eu acho que um dia, você vai falar contigo e você vai ficar frustrado. Trabalha em uma agência pequena que vai aprender tudo. E eu não acho que vocês vão chegar na W. McKenney, ou qualquer agência, qualquer agência muito grande aí, e vão falar, porra, vou fazer uma puta campanha, ganhar a Cannes. O cara não vai. Você primeiro vai trabalhar com o FICO, vocês vão descobrir o que é o FICO. Você vai ficar lá fazendo trabalho pra pequenas empresas, ali de dentro. Você não vai entrar... Só pra você ficar muito foda mesmo. Mas, de antemão, não é isso que você vai encontrar, gente. Eu vou entrar e vou fazer uma campanha, fazer um comercial, vou fazer um puta esporte, vou pra Cannes, vou ganhar prêmio, sou foda. Não é. É a realidade. Pode... Essas entregas reais é o que a gente tem falado aqui. Antigamente, agora voltando pra parte de marketing, o marketing, ele era muito estratégico. O que é o marketing? É um negócio subjetivo, é difícil de explicar o que é o marketing. e a pessoa passava meses fazendo uma pesquisa sobre a tua empresa, você como cliente, e só vai entregar depois de não sei quantos tempos. Hoje em dia, é muito complicado você trabalhar assim, desse jeito. Porque você... A gente que trabalha com o FICO, que é o mais rentável pra empresa, você não vai entender, você já tem que... você já tem que... mostrar trabalho. É porque o cara, muitas vezes, eu fechei com você e agora é primeiro de abril. Aí já é, primeiro de maio, o que você fez? Eu tô analisando, eu tô analisando, eu não quero ver você trabalhando. Então, acontece muito isso. A gente tem um cliente assim, que ele que contata uma agência, a agência... A gente... A gente... Acho que é bem desatualizado isso. Você chegar, e vou ficar quatro meses... Hoje o cliente não quer esperar quatro meses pra você mostrar uma proposta. Especialmente, as pequenas, as médias empresas, não querem falar, vou fazer um planejamento de marketing super foda aí pra chegar três meses com o cara numa situação ali querendo dinheiro, porque ele tá investindo, ele tá vendo sair. Ele tá vendo entrar? Nunca vê. Pequeno, médio empresário, você não tem um setor de marketing dentro. Não tem um carinha que ele é um sobrinho. Então, velho, o que ele quer? Que é resultado. Então, você não vai entrar hoje na... pegar um cliente pequeno e ele vai falar, vou fazer um planejamento de três meses pra durar o seu planejamento. Velho, tu que não vai lá pra mídia social, já não vai essa... uma atualização de branding, já não sai fazendo pesquisa, já não sai trazendo resultado, o cara vai ficar falando, você não tá fazendo nada. Eu quero cancelar essa porra, porque eles... não tô dando resultado. E todo mundo sabe que pra você o que ter resultado precisa de tempo. Mas hoje não é um tempo que existe. Principalmente pra esse mercado. Quando você vai trabalhar com empresas maiores que já tem um marketing, 20 pessoas, uma sala de intervenção, e gente pra caralho assim, porra, aí beleza, você vai fazer um planejamento, vai fazer um sujeito. Isso, pra pequenos e médicos de empresa, acho que pro segundo ano, quando você já fez um trabalho, já um pré-trabalho pra uma empresa que não tem nada, aí você vai começar a evoluir nisso, pra trazer um planejamento, pra fazer um term-mídio ali com calma, aí sim, mas aí você já tem resultado, porque se você renovar, é porque você teve um bom resultado. Entendeu? Aí qual o ponto? Vamos passar aqui. Isso é uma frase bem interessante que a gente falou. quantos de vocês aí fazem comunicação com todos aqui ou tem gente que pode só por hora complementar? Levanta o bracinho aí. Acabou? O resto é só pra complementar. Eu ia pro cinema antes da periola complementar. Então, o quê? Ah, eu ia, não. Mas é interessante vir pras palestras, porque é o network onde você conhece os profissionais que podem te dar um emprego. Vocês não veem as despesas, meu amigo. O que a gente fala pra vocês correrem atrás? Por quê? Eu tive um programa, acho que 80%, 86% da minha turma, ela não... Eles não... Tipo, o estado tem que se arriscar o tempo todo. Ele acha que ficava com comodidade. Os amigos meus ficavam esperando acabar a faculdade, eu quero fazer prova, prova, e eu não vi estagiando. E eu da sala era um dos quatro ou cinco que estagiava. E a maioria dessas pessoas que não procuraram estágio, que não correram atrás, não se arriscaram de falar, porra, vou largar o emprego e vou tentar, porque eu acredito nessa porra. Não estão trabalhando nisso. Estão aí, sistêmico de petista, empregos comuns que não é o que ele se formou. Então, ele só tem uma graduação, mas não tem um emprego a qual ele ia trabalhar. Pra você entrar nesse ramo, acredito que você tem que sair no escasso do centro. É você... Ah, eu tenho família, meu irmão. Foda-se. Tem família, mas, cara, se você quer trabalhar na comunicação, você tem que sair já com mil estágios nas costas. Você tem que chegar e, porra, vai vir o... Porra de novo. Não pode falar, para ver um... Porra. Mas, você vai chegar com as minhas vírgulas que são porras, caralhos, enfim. Você vai ter que chegar e o cara... Você saiu, ficou um agora. No oitavo período, me formei, ou agora vou comprar um emprego, porque agora estou formado. Aí você vai ter minha agência, eu vou chegar e eu vou falar, dá-se o que eu vi. Cadê o estágio? Não, acabei de me formar. Pô, que eu tenho a gana de aprender e não quis aprender no estágio, pô. Porque pagou, o que eu vou pagar 300, 400 reais ou não paga? Tipo, tem a agência Marco Zero aqui que você podia ser voluntário e arrumar mais essa experiência para poder conseguir, né, chegar no mercado de trabalho, olha, trabalhei, fiz essas peças, sempre em direção principalmente. E não, o pessoal costuma ficar parado. E você quer empreender, aí você está com a cabeça de porra, vou chegar, vou me formar, vou me juntar com o maluco que tem uma grana para investir, tem o treinado que tem um ano também. Sem know-how os dois, porque você não conhece o mercado, você está cheio de teoria para caralho, mas o mercado, nada, né? Aí você vai, vou dar certo, vou montar uma empresa, vou dar certo. Não vai. Não vai. A gente ficou aí cinco, seis anos no mercado para poder montar uma agência, porque a gente descobriu como é que funciona, quem são os conhecedores, como é que funciona o mercado, aonde que a gente vai achar a mídia, com quem a gente vai negociar, como o barganha, com todo esse know-how do mercado, da comunicação, você tem que praticar, você tem que estar lá, tem que correr atrás. Eu estou falando nisso. Eu comecei como criação, depois fui para marketing, aí de marketing, eu vi mídia, eu vi um monte de coisa. A partir daí que eu comecei a ter uma referência de como que eu poderia abrir a agência. Porque eu saí da faculdade sem nenhuma, eu achava que só existia criação. Então, com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência. Não é de uma hora para outra, de jeito nenhum. Tem gente que, eu achava que eu ia sair da faculdade e ia abrir uma agência, não. Mas eu tinha um objetivo. O objetivo qual era? Era abrir uma agência. É muito legal quando você tem um objetivo, mas você tem que, aliás, tudo na vida, né? Você tem que ter um objetivo, qual é o objetivo? É a agência, beleza. Mas se você tiver um objetivo, não tiver uma estratégia, você só tem um sonho. Então, se você tem um objetivo e tem uma estratégia, você é um projeto. Isso para toda, pode ser para um emprego, pode ser na vida pessoal. Então, eu parto muito desse princípio. Então, a gente tinha, o objetivo é a agência. Qual é a estratégia? A estratégia é eu pegar a experiência na agência que eu entrei, ganhando nada, pegar a experiência, depois vou para a marketing, vou pegar todos os fornecedores do local e vou trazer para mim e a minha estratégia era essa. Aí fiz essa estratégia de vida, agora eu vou me arriscar, que é um risco, né? Você sai de um emprego e você vai criar um novo negócio, você está do zero. Então, é isso. O meu conselho, eu acho que já dois, cinco minutos, é isso. Tem algum objetivo, mas a estratégia. Você vai ter um projeto palpável, digamos assim. Não saia fazendo de forma descomungada, vou abrir agência, criação, vou fazer um monte de anúncio e vou ganhar dinheiro, enfim. Não. O objetivo, mas a estratégia, igual um projeto bem sucedido, e tente. Eu não conheço ninguém que conseguiu sem tentar. Então, tente mesmo, arrisca. tudo na vida, a gente tem que arriscar. E, assim, vamos para ver, se as pessoas quiserem, a gente vai conseguir. É isso. A gente tem uma estratégia, igual um projeto. E vamos embora. E o bom para vocês, quem for juntar, meu amigo é a criação também, o marketing. Ó, abriu uma agência, mas eu sei que eu fui num atendimento bom, hein? Porque se vocês falem igual a mim aqui, que nem um porra louca, enfim, não vai, não pode ser cliente, não. Tem que ser um cara que saiba, o cara é o medicê, o Otwani, que veio ontem, que fala super bem. Tem que ser pessoas que estavam para lá, que estão sempre atualizadas, alternadas também. Tem que ser um bom vendedor, realmente. A gente tem um que é muito bom. Vamos honrar o... Por favor, levanta aí o Murilo. Vamos honrar o... Ele está assim porque ele está doente, ele está doente. Atendimento de paparinha, que tem de remédio. Não. Muita atenção nisso, porque a gente fala que, porra, se eu comunico ao aluno é igual a vestir que nem um amiguinho aí, de bermudra, de chino. É, você vai tentar até isso, até a maneira de se vestir, principalmente. Porra, você é criação, tem uma forma de... Você... Criação é mais possível, criação é paz, amor, felicidade, meio doideira, mas, em outras áreas, quem quer, tem que se atentar a isso. Como é que você vai se vestir, como é que você vai se portar, isso é muito importante também para quando você toma a agência, até no mercado de trabalho. É, olha lá, censura. Não, não sei se a gente se vestir, você já se merece, né? Ele está falando de vestimento, né? E discurso. Essa criatura é atendimento? De agência? Falando esse monte de palavrão. Ele é atendimento de agência? E isso que ele falou dos alunos, ah, vai procurar estágio, não foi papo da professora que encontrou ele antes, olha, fala isso dos alunos, não foi papo não, mas é porque ele... ele é assim mesmo. O segredo, porque atualmente muita gente, a gente tem grupo ainda dos que se formaram comigo, ficam, ah, o mercado está tão difícil. Eu falei, quando está esse período? Ah, não fiz, mas, eu falei, porra do céu. Porra, o cara não vai, não vai, velho, não vai, não vai contratar. Ele não quer um cara formado para chegar lá e falar, se vem cá no final, você não aprendeu, vou ensinar agora. Não vai. Acabou, ele quer um cara formado já sabendo. Eu ensino a estagiário. É, anúncio de estágio com experiência de 5 anos, tem um monte de anúncio de estágio assim. Estagiário com experiência, tem que ter experiência, um portfólio, uma de raça. Aí, sabe o que acontece, o mercado? Deixa eu te falar um negócio. Vou te abafar. Caralho, tu vai lá, o cara tem que ter mil, mil, adicionais, né, coisas, faculdade, mas tem que ter curso de CSS, programação, caralho, mas sabe por que eles prezem isso por mil, 200 reais? Porque não vale. Porque saem os caras sem estagiar, sem experiência, desesperados, agora tem que trabalhar, paguei essa porra, pra caralho, quanto tempo, sei lá, nem se eu vou mandar. Mas paguei, foi caro, e agora tem que trabalhar. Aí pega a cita merrada, o que é que faz com o mercado? Aí você, que fez tudo, porra, se especializou, o caralho, quer ganhar 3, 4 mil, e o cara vai não, vou pagar 4, você tem aquele trouxe que ganha mil, para na lista de marketing, porra, não existe. Entendeu? Você tem que estar, sabe, se você acredita que a comunicação é a sua carreira, que você quer ter uma agência, que você quer ser um ótimo profissional, um profissional de carreira, sinistro, um diretor, enfim, que seja, cara, você tem que arredicar, você vai ter que, eu casei, vamos fazer uma coisa aí também, vai lá, vai ser, vai fazer uma comunicação também, peguei aqui, levei embora, mas, a gente casou, eu era estagiário, peguei o estado, e ela era estagiária, mas assim, os dois, nós casamos, porque nós nos amamos, então, a gente chegou, vamos casar, tranquilo, e eu sei que está, eu vejo agora, mas, mesmo assim, eu não desespero, eu te, tem que arrumar trabalho, porque senão, não, vou trabalhar na comunicação, não vou arregar, então, estamos aqui hoje, pronto, estou aqui, abrir a empresa, ao Anco, mais o sócio, com o Murilo, que é o atendimento, e, estão aí, para ele ir morrendo atrás, tem que arrestar, tem que se doar, entendeu? Algumas coisas? Deu jeito, de cinco minutos, deu um nome, de uma frase aí, que, é uma frase de impacto, em toda apresentação, termina com uma frase de impacto, tem que ter, já reparou isso? Eu fazendo, os institutos de slide, caraca, todas as minhas faixas, eu nem vou colocar, aí eu não vou fazer nenhum slide, porque todo mundo leva slide, acabei de me trazer, foi bom que eu vou mudar, o quem somos do slide, o nosso, o nosso, a nossa marca, o nome, né, da agência, ela reflete muito, o que a gente faz, porque como a gente entende que é, pra quem não sabe inglês, boa régua, vai em frente, entendeu? Tipo, pra frente sempre, e aí se a gente busca, a gente nunca vai ficar lá dentro do mundo, a gente vai pra frente, a trancos do barranco, o que quer que seja, sempre pensando na frente, tá? então, então, eu que está estagiário, quem quiser anotar aí, mandar uns currículos, aí, tá aí, anote, anote, não, boa da cartão, também, mas a gente está fazendo oportunidade a vocês, então, dá uma anotada, tira, ah é, agora é isso, pô, é verdade, fazer a luz, assim, tá, aí, o pessoal fazia o curso assim, antigamente, você tinha que anotar rápido, aí, as pessoas assim, apagadas, caralho, rapidão, desesperado, deixando quadra pra dona, você, olhando pra caralho, não anotava nada, o caderno, em branco, do primeiro, ao último período, não anotei nada, não dava tempo, aí, hoje, eu vejo um cursinho assim, eu vou lá, tirar foto, eu falei, caralho, que inteligente isso, velho, você está louco, muito diferente, a gente está, num mundo diferente, então, é isso, quem anotou, anotou, quem anotou, defesa, depois fala com a gente, tirar a cartão, tá bom, vamos deixar o amigo ali, falar agora, obrigado, hein, bem, boa noite, meu nome é Júlio César Rogério, vamos, vamos esperar a cola do tio ali, já vai aparecer, 3, 2, 1, nada, Beleza, galera, bem, eu tenho, sou proprietário também, de uma agência de publicidade, de pequeno porte, que atende pequenos e médios clientes, né, valeu, agora eu sou o dono do controle, é, e eu trouxe aí uma, um slidezinho, que eu vou, acho que tem que pular uns, porque ficou meio extenso, é, mas aí com o tema, né, que da palestra, do debate, as oportunidades de comunicação, de pequenas e médias empresas, passa mesmo, aponta para onde, opa, foi toda a volta, aí, é muita tecnologia, voltou de tudo, para, eu, já comecei com a propaganda falsa e enganosa, de uma foto de mais de um ano atrás, uns 10 quilos mais magro, sem barba, mas tudo bem, é, eu sou como já anunciado, graduado em publicidade e propaganda, tenho uma pós em marketing, né, e tenho algumas, qualificações aí, do Google, e do Facebook, tá, falando de investimento aí, de comunicação, para pequenas e médias empresas, eu acho que a gente não pode falar, deixar de falar, do marketing digital, que está muito em alta, e hoje, comparando com as mídias tradicionais, são de um custo bem inferior, porém, tem que ser bem planejado, não é só chegar, e, como a gente estava comentando, eu sou social media, né, e não sabe fazer lhufas, é, aqui, alguns contatos aí, se vocês quiserem, tá, de lá da agência, daqui pessoal, então, eu tenho, antes de formado, eu também já estagiava, corri atrás, graças a Deus, eu tinha oportunidade de não trabalhar, coisa e tal, então, para mim, era mais fácil, né, mas, é, o que eles falaram aqui, é super importante, na minha turma, começaram, 54 alunos, se formaram 12, 3 trabalham na área hoje, tá, na época, era mais complicado, né, a gente não tinha um mercado, eu venho conversando, que o mercado de marketing digital, principalmente, ele vem ampliando, abrindo novos horizontes, para muitas pessoas, são vários setores, dentro de uma agência, por exemplo, de, de, de marketing digital, de mídias sociais, a gente dá oportunidade, não só para o pessoal da criação, e da redação, mas a gente tem carreiras, que, quando eu acabei de me formar, não tinha, o analista de marketing, é, de mídias sociais, o analista de marketing digital, e outras, é, funções ali dentro, que, naquela época, não tinha, então, quando eu entrei, eu também achava assim, eu vou ser criação, né, no TCC, participa aí, pode interagir, então, assim, é, não existe só isso, para falar a verdade, hoje, eu sou proprietário, e eu, tenho uma agência pequena, eu sou, bombril, mil e uma utilidades, né, faço tudo, porém, eu sou, gestor de novos negócios, eu sou atendimento, tá, eu faço a prospecção, eu faço o atendimento dos clientes, mas, é aquele negócio, se alguém fizer alguma coisa errada, eu sei fazer tudo, se alguém faltar, eu estou lá também, também sou criação, também sou redator, também sou mídia, sou produção gráfica, então, realmente, vocês estão na universidade, aqui é o lugar, e a hora, de vocês estarem aprendendo, tudo, tá, vocês estão aqui, vocês estão com, com um corpo docente, aí, para vocês sugarem eles, e aprender aqui, e no estágio, no estágio, procurem participar, passar por todos os departamentos, é super importante, é, deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui, para vocês, um videozinho, como seria o nascimento de Cristo, nos tempos de hoje, e no estágio. Se inscreva. 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 E aí foi passando, passando e aquela informação à base da carroça foi por muitos e muitos anos. Até a gente chegar aí no século XV, na Revolução Industrial, e o nosso querido Gutenberg inventou a prensa. Então, quando o Gutenberg inventou a prensa, tudo mudou. Começou a se fazer o jornal, começou a se fazer o jornal, começou a se fazer o jornal. Que ano mesmo, galera? Cri, 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 cri. Cri, 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 cri. Galera que é publicitário e faz jornalismo tem que saber de tudo. Tem que ler até papel de tudo. Então, assim, tá? Tem que ter uma batidinha de mão, coisa e tal. Tudo, psicologia de tudo. consumidor, consumidor, cacete. Então, a TV no mundo, 1920, 1935, mais ou menos, no Brasil foi em... Caraca, que Deus é um filme. Caraca, quem está em Juiz? Opa! Opa! Eu parando! Na aula dela, isso é importante, principalmente na VES quem vai ficar. É, eu não escutei nem chute, professor. 1950, certo? Acertei? 50? Quem trouxe em 50 para cá? Assiste a Tobriand. Primeira transmissão de São Paulo, TV Tupi, depois ele foi e trouxe para o Rio em 51. E aí, em 1969, começou a rolar a tal da Arpanet, a primeira troca de dados ali, de comunicação de dados, que era extremamente militar. Só em 1989 é que surgiu aí, o WWW começou a dar uma aceleração muito forte na base de informações mundial, vamos dizer assim. Bem, hoje nós estamos na era da informação. O que seria a era da informação? A gente parou de ter a informação de uma via só. Não são só as TVs, a rádio e os jornais que geram a notícia e jogam para a gente consumir. Hoje, muitos geram informações para muitos. Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, eu trabalho, minha agência fica em Niterói. Eu pego um trânsito danado até chegar lá. E eu vejo um monte de coisa nesse caminho. E eu estou ali no WhatsApp. Não, eu não fico no WhatsApp dirigindo, não. Aí, eu mando, tiro foto e mando informação. Eu sou ouvinte assíduo da Band News FM. Então, durante o dia ali, eu fico ali, Avenida Brasil, trânsito está ruim, acesso perto do Caju, coisa e tal, a melhor opção ali é vermelha, e daqui a pouco eu estou escutando a minha notícia na rádio. Então, assim como eu, milhares de pessoas fazem, milhares de pessoas colocam notícias que o jornal não conseguiu chegar ainda, pelo Facebook, pelo Twitter. Então, a era da informação, galera. A informação de tudo quanto é lado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita informação furada. Eu não trouxe o vídeo, mas, cerca de dois meses atrás, teve um boato aí pelo Facebook de um casal que... Isso rolou muita coisa. Eles tiravam órgãos de criança, eles eram estupradores, eram um monte de coisa. Na verdade, não era nada disso, né? A mulher está passando um perrengue danado, tentou desfazer o boato digital e não conseguiu. Pois é. Então, aí vai para ver, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É. O slogan do antigo repórter, que era a testemunha ocular da história, na verdade é hoje. Quem aqui não tem o smartphone, quem aqui não está fazendo uma foto agora minha, ela saia apontando para a sua foto. Levantei, levantei. E aí... Morreu. Morreu todo de novo. Caiu a luz? O que foi? Está apagando? Está não? Ei! Voltou? Está voltando aos poucos. Ei! Ei! Voltou, voltou. Então, como foi produzida uma fotografia agora, essa fotografia, de repente, não vai para lugar nenhum, ela me achou feia e deletou, mas, de repente, ela está colocando no Facebook que ela realmente está... Botou um check-in, falou que está participando aqui de uma palestra, de um debate, e que tem o Júlio aqui falando, e aí uma galera já viu, e, de repente, o evento está passando agora ao vivo no YouTube, e já mais uma galera começou a ver, então a divulgação está assim, nesse cenário, mais ou menos. E o consumidor, mudou? Muito. O consumidor não é mais o mesmo. É, antes do Facebook e do reclame aqui. Várias pessoas hoje vão comprar e ali elas colocam, primeiro, no reclame aqui. Vou ver qual é a reputação dessa empresa. Vou checar a fanpage deles no Facebook para ver se tem muita reclamação. Então, assim, a gente está em uma era completamente diferente, onde o consumidor é um novo consumidor. O consumidor hoje tem um case da Netshoes. A Netshoes era uma empresa física, tinha lojas de sapatos. E, com o passar do tempo, ela começou a ver que ela estava vendendo mais pelo e-commerce do que pela loja física. O que a Netshoes fez? Netshoes fechou as lojas físicas e ficou só com o seu grande e-commerce. E aí ela começou a trabalhar em uma coisa que eu vou falar daqui a pouco aqui, que é o Google AdWords. O que é o Google AdWords? É você fazer os links patrocinados no Google para... A galera já sabe, né? Já tem um monte de gente assim. Para estar aparecendo ali em primeiro lugar quando você joga aquele termo na busca. Beleza. A Netshoes foi pioneira no Brasil a fazer um esquema. Ela passou a estar dentro do shopping. A equipe de marketing digital da Netshoes mapeou onde eram os principais shoppings do Brasil e começou a colocar o anúncio dela para aparecer só nas proximidades dos shoppings. Ou seja, aí está o novo consumidor. Eu estou lá passeando com o meu smartphone com o meu GPS ligado. Ele sabe onde eu estou. Então eu parei aqui na vitrine vou levar esse tênis. Só que eu sou um cara antenado sei lá se está barato vou comparar na internet. Aqui, ó. PDV também agora. Então eu vou lá opa na Netshoes está mais barato. Não vou comprar mais na Centauro. Então aí a gente começa a ver que tem um novo cenário, tem um novo consumidor realmente. E ele está cada vez mais presente e mais antenado no mundo com esses zilhões de informações. Só um dado. A gente tinha visto aqui atrás desde lá do Gutenberg, desde antes, quantidade de informações. Na Idade Média, a gente recebia uma certa quantidade de informações. hoje a gente recebe muito mais. Uma estatística que eu tenho já dos cinco anos atrás é que em um dia de vida nosso a gente recebe a quantidade de informações que uma pessoa recebia durante a sua vida inteira na Idade Média. Então é bastante informação, em um dia só. Bem, vamos falar aí de pequenas empresas e médias empresas que é o foco da agência, da minha agência. É muito caro? É a primeira pergunta, né? Vou gastar muito dinheiro? Não tenho dinheiro para fazer isso? Não sei como fazer? Não dá? Dá para fazer, galera. Vou puxar um pouco a sardinha aí para o marketing digital. O cara não tem dinheiro para fazer um site? Tem. Ah, eu sou esforçado, eu sei fazer? Não, sai fora. Sobrinho, não. Trabalho com profissionais. Então vocês são os profissionais. Vocês, no início, todos nós, eu brigo até hoje, vocês brigam até hoje com o sobrinho do dono. Como é que eu ganho do sobrinho do dono se ele não cobra nada ou cobra 300 reais para fazer um site e o cara, o maluco é sinistro, ele sabe fazer um site responsivo. Ah, quer site responsivo? É aquele site de hoje em dia que se adequa ao tablet, se adequa ao computador, se adequa ao smartphone, que, por sinal, agora todos os sites vão ter que ser assim. Porque o Google mudou seu algoritmo. Então o site que não for assim sai fora da busca do Google. Beleza? Seguinte, você é o profissional, você tem que ter argumento, você vai explicar coisas como essa, que o Google mudou o seu algoritmo, que o seu site tem que ser assim. O pequeno pode fazer, o médio pode fazer. Eu tenho uma agência há 10 anos e os pequenos fazem. É um principal, talvez, ferramenta, se a empresa, mesmo ela pequena, se ela não tiver um site, ela não existe. Ela não existe. mídias sociais. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem que monitorar. Não é coisa amadora, não é aquele lance de eu sou social mídia, né? E acabou. Você tem que saber fazer um planejamento. Tudo começa no planejamento. Se não tem planejamento, não é uma estratégia de comunicação. Não é bem feito. Você tem que monitorar, acompanhar o seu cliente. qual ferramenta eu vou usar? Depende. Vem da sua pesquisa e do seu planejamento. Você vai ver quem é o seu cliente. O seu cliente utiliza... Ah, mídias sociais. Vou fazer o quê? Facebook. Só falam isso. Só existe o Facebook no mundo, assim? A gente tem zilhares de mídias sociais. Depende do seu cliente. Então, tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um planejamento. Qualquer tamanho de empresa, gente. Não são só as pequenas e as médias. As grandes também. Tem aqui algumas mídias sociais, todos conhecem várias. Logicamente, que o Facebook é maior. O LinkedIn, por exemplo, eu tenho um pequeno, um médio cliente que o nicho dele não é Facebook. Como assim? Você trabalha com mídia social e não trabalha com o Facebook com ele? Não. O cara vende produtos químicos. Eu vou colocar um cara que vende produtos químicos no Facebook para quê? Qual é o nicho dele? Ele vende para quem? Vamos lá. Vamos fazer uma reunião aqui. Vamos fazer um briefing. Quem é o seu público-alvo? Meu público-alvo são engenheiros, são químicos, são arquitetos, são não sei o quê. Ah, beleza. Seu público-alvo está lá no LinkedIn. Vamos trabalhar no LinkedIn. LinkedIn é uma mídia social que cresceu muito no Brasil. tem uma estatística que a maior parte dos seus usuários têm mais do que 35 anos. Eu tenho o LinkedIn, tenho mais do que 35 anos. E aí vai. E o Twitter, por exemplo? Twitter já é uma galera de uma geração mais nova. Não que quem... não é restrita, mas é de uma galera mais jovem. E assim vão outras mídias. Instagram foi a mídia que mais cresceu no Brasil no ano passado. Agora, novidade. Tem patrocinado também. Vamos falar um pouquinho de patrocinado. Pulei um slide. Eu esqueci minha cola. Então, vamos lá. Sempre a gente tem que pensar no brand, galera. A gente tem que fazer o fortalecimento da marca. Mas eu sou muito pequenininho, eu não tenho dinheiro para fazer isso. eu só quero fazer um panfleto para divulgar a minha pizzaria. Beleza. Você vai fazer o panfleto, o seu cliente, o imã de geladeira, o cardápiozinho. O cardápio e o... O panfleto e o imã sempre. Aí perdeu o seu panfleto, ele não lembra da sua marca. Que trabalho que você fez, hein? Você gastou uma grana para criar, você gastou uma grana para imprimir, você gastou uma grana para distribuir o panfleto e o cara esqueceu de você. Jogou fora, esqueceu. Cadê o trabalho de fortalecimento da marca? E se ele tivesse gravado a sua marca na cabeça, depois, e tivesse te procurado na internet? Ele ia te achar. Mas não, você não fez um trabalho de brand. Brand não é coisa só de cliente grande. tá? Não, o cara fez uma bela campanha institucional, todo mundo grava, marca, coisa e tal. O cliente também faz, devido às suas proporções e condições. A gente tem várias ferramentas aí que a gente pode trabalhar com isso. O pequeno cliente e o médio cliente pode ter o que a gente chama hoje de SAC 3.0? Pode. Quem aqui não tem WhatsApp? Se todo mundo aqui tem WhatsApp, por que que uma... Vamos lá, vamos tentar exemplificar melhor. Por que um consultório de dentistas não pode ter um atendimento via WhatsApp? O cara não tem nem grana direito. Às vezes, ele só tem uma linha telefônica que fica mega ocupado para o cliente pegar e marcar consulta. Não facilitaria se ele tivesse um WhatsApp e um canal de comunicação para você agendar a sua consulta? Sim. Se ele tem uma fanpage e ali na fanpage dele, lá no Facebook, ele aceita tirar alguma dúvida via inbox ou você fazendo um monitoramento ali pelo comentário, ele pode ter isso? Pode. Twitter? Ele pode responder pelo Twitter? Pode. ou seja, o pequeno e o médio empresário, o empreendedor, também pode ter o atendimento 3.0. Vocês estão notando como é que várias coisas assim, que as grandes empresas têm, os pequenos e médios também podem ter? O pequeno pode ter 30 segundos na Globo? Não. mas ele pode ter um saque 3.0 e o cliente vai rir de orelha a orelha. Caraca, isso é um consultório dentário? Eu tirei minhas dúvidas pelo WhatsApp. Ele pode ter até um chatzinho lá pelo site, de repente, para responder. Beleza. Foi. Conteúdo? Como é que a gente faz? Hoje, é uma grande tendência nas mídias sociais, no marketing digital, é o cliente gerar conteúdo. A gente está no mundo da geração, na era da informação, na era de geração de conteúdo. Todo mundo gera conteúdo. Pô, mas o que o dentista vai gerar de conteúdo? Vamos voltar no caso do dentista? O dentista pode te dar várias dicas, não só quando você vai no consultório dele, mas no site dele pode ter uma coisa que antigamente o pessoal falava assim, ah, blog? As grandes empresas têm blog. Por que o dentista não pode ter um blog dando dicas de como você escovar os dentes? Qual é a diferença do dentifrício? Nossa, da pasta dental tal e pasta dental tal? Pode ter. Então, é geração de conteúdo, galera. se vocês têm lá um cliente, eu já tive 20 contas que eram creches e escolas. Fiz 20 sites para as escolas. São todos pequenininhos. Eles podem gerar conteúdo? Pode. E tem profissional para isso dentro da escola. E, ah, eu vou te falar, eles não vão gastar um centavo. Ele vai chegar para a psicopedagoga e vai falar assim, aí, faz um artigo para mim sobre as crianças e sua fase de evolução, coisa e tal. Beleza, ela vai chegar e vai fazer. Isso é legal. A escola, meu filho também está na escola. Ele tem três anos, a escola tem site, tem fanpage e eu recebo conteúdo duas vezes por semana, três vezes por semana de dicas de como, o que o filho pode fazer, atividade para fazer em casa, o que pode fazer nas férias, cuidado, está chegando a época de vacinação e tal, atividade na escola, tudo, conteúdo, e é uma escola de bairro. Isso aí. Cada vez mais, então, os pequenos e os médios estão se antenando no que há de mais moderno, do que há de atualidade. E nós, profissionais, não podemos ficar fora desse barco. Temos que, por mais que não seja a agência que vai gerar esse conteúdo, mas de dar a dica. Faz aí, tem um dentista lá que vai visitar a escola, pô, você vai fazer seu trabalho aqui, gera um conteúdo aí para a gente, a partir de que idade que começa a escovação, coisa e tal. Eu tenho clientes, por exemplo, que é da área de moda. Venda, né? Ele pode gerar conteúdo? Pode. Faz um lookbook lá, as meninas, né? Vão ficar, pô, e olha lá, esse sapato aqui combina com essa saia, com essa blusa, coisa e tal, e tem um lance aqui para colocar no cabelo e dica de maquiagem. Vocês vão virar consumidores, vocês vão ter a marca na cabeça e você, o consumidor final, no caso, ele vai começar a ficar o quê? É, é, vai virar um fã, realmente da palavra, vamos dizer assim, daquela marca. Ele vai passar a visitar sempre. E aí, obviamente, que não é só o conteúdo. A gente está botando conteúdo ali, mas o nosso objetivo é mostrar os produtos e serviços daquela empresa, né? Ah, eu falei que vídeo só grande empresa, né? É? Não. A gente tem celular hoje que filma Full HD, então, por que que não pode gerar um vídeo aí? Até com conteúdo mesmo. Tá. Vou passar um outro vídeo para vocês aqui, que essa é a dica do tio Júlio para vocês, tá? Eu falei aqui quando eu comecei que eu tenho a qualificação do Google e tenho a qualificação do Facebook. Todo mundo aqui pode fazer a mesma qualificação e custa zero reais. É, mais ou menos. É, a do Google é realmente grátis, tá? Vocês podem fazer um treinamento do Google, eu fiz o passado, 2014, ele está lá no YouTube, se vocês jogarem no YouTube Google Training Day, vocês vão achar o vídeo completo. São seis horas de vídeo, tá? Então, fragmenta, vê um pouquinho cada dia, seis dias, uma horinha por dia, né? Depois vocês podem chegar lá, tem uma área, vocês podem fazer a prova de certificação do Google e ter aí certificação Google de vocês. Facebook já é um pouquinho diferente, mas não é difícil também. Se vocês jogarem, jogarem no Google, é, Facebook Go, vocês vão ver que tem um treinamento do Facebook, uma consultora do Facebook liga para vocês, tá? Só que o Facebook é um pouquinho diferente, não é completamente gratuito. Vocês têm que ter um cliente que invista dentro de um mês de 1.500 reais em anúncio no Facebook. Mas se vocês tiverem um cliente que faça isso, vocês ganham uma consultoria aí durante um mês do pessoal do Facebook para aprender a fazer os anúncios lá. Vou passar um vídeo aí que a gente está com inscrições abertas para um novo treinamento do Google, que é o Mobile Training Day. O mundo está virando mobile, todo mundo acessando mobile direto. E as propagandas, a divulgação que a gente faz no mobile também é diferente. Então, o Google está lançando um treinamento que é o Mobile Day. Vamos lá. Mobile é um animal completamente novo. É um animal completamente diferente. Antes, quando estávamos olhando o desktop, tínhamos 1,4 bilhões de pessoas na internet. Há 7 bilhões de pessoas nesse planeta. E os próximos bilhões, literalmente, virem online através do mobile. Os consumidores estão abraçando o mobile e as marcas ainda estão correndo atrás disso. Bem-vindo a 2015, o ano onde o celular ultrapassou o desktop. Então a pergunta deixou de ser por que fazer mobile e passa a ser como fazer mobile. No finalzinho, vocês prestem atenção que tem um link, tá? tira a foto. Beleza, foi uma dica aí. Como a gente falou aqui, vocês têm que aprender tudo, né? Então é uma dica, é gratuito. Isso aí vai depender, lógico, do número de inscritos. Eu estou na vantagem na frente de vocês porque eu já fiz a inscrição tem mais de uma semana. Então é isso. Bem, só para... Vou dar uma passada rápida aqui de alguns cases que a gente fez aqui. Pode? Meu tempo estourou, mas eu posso falar mais um pouquinho só? Tá? Lá em cima tem um exemplo aqui de um cliente meu, tá? Que é uma empresa pequenininha de reformas. Tá? Faz pintura, é... Tem um monte de coisa. Enfim. Então é só um exemplo de link patrocinado, ou então de Google AdWords. Eles investem, sabe quanto por mês no Google? R$500. Com R$500, é... Não faz nenhum outdoor. Então, tem um exemplozinho lá em cima da Trena Reformas. Só que não adianta você fazer um anúncio, aí vem a galera do atendimento, ou os vendedores, né? Não, não somos vendedores, somos sim. E vai vender duas coisas, que vai vender o site também. Se o site não for bacana, não adianta nada você investir em marketing digital, tá? Você vai clicar lá no anúncio, vai cair num site todo feio, aí vai falar, essa empresa aí é de fundo de quintal. Não rola. Tem um livro muito bacana que o nome do livro diz Mesmo Pequeno Pareça Ser Grande. Não é? Então, assim, eu sou pequeno, mas eu já cheguei em cliente que entrou no meu site, ligou para lá, a gente faz um trabalho, um atendimento bacana, quando a ligação cai lá na agência. Eu cheguei lá, apresentei um material bacana, aí o cara falou assim, pô, eu estou com medo, tua agência deve ser muito grande. Ledo engano. Mesmo pequeno parecia ser grande. Mas porque você é pequeno que você vai tratar a sua comunicação como pequeno. Tá, isso aqui é um exemplo lá do meu amigo lá de produtos químicos, coisa e tal, isso aqui é um e-mail marketing, que é de todo mundo conhece. O cliente pequeno pode fazer um e-mail marketing? Pode, é muito barato. vai enviar isso aí, é muito barato. Nada de comprar e-mails, tá, por aí. Você tem que ter a sua própria lista, senão você vira o chato, tá mandando e-mail desejado para os outros. Então, cria a sua base de e-mails. Isso aqui é um trabalho legal que a gente faz, que eu dei a dica, vocês podem fazer também, que é o lance dos anúncios no Facebook, bem segmentado. aqui esse anúncio, por exemplo, ele só aparecia para mulheres. Isso aqui é uma empresa, um cliente nosso que cuida da parte, faz revenda de calçado. Então, mulheres que querem começar a trabalhar, revenda, tipo Avon, Natura, só que com calçado, e querem aumentar a renda, coisa e tal, então a gente foca na faixa etária certa, a gente faz por geolocalização também, não é todo local que aparece, aparece só próximo a esse cliente, que fica em São Gonçalo. Então, a gente faz São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, esse anúncio só aparece nessa região. Não adianta eu tentar pegar, de repente, um cliente de, vamos ver, Penedo. O que adianta? O cara, a mulher não vai lá comprar esse calçado. Não vai tentar revender isso aí. Então, esse anúncio é um anúncio bacana. Vamos ver um outro exemplo aqui, que é uma pequena, ou uma, ah, não. Esse anúncio, só para situar vocês aqui, tem valor investido? Ah, vamos lá. Está lá em cima. R$ 80. Com R$ 80, você faz um folder na gráfica? Não. Não faz. Nem vai pagar a tua criação. Você não vai fazer nada por R$ 80. Tem um anúnciozinho simples, eu investi R$ 80, ele teve um alcance de 25.224 pessoas, direcionadas, só para mulheres, só naquela região, só naquela faixa etária, só que gosta de moda, de televisão, de celebridades, de não sei o quê, enfim. sabe quanto custou cada pessoa que teve a interação com o anúncio? R$ 18. Foi um bom investimento. Então, um dos lances do momento para pequenas e médias empresas, anuncia lá. Não mandei você passar? Agora sim. Isso aí é outro caso da gente, já é uma média empresa. É uma imobiliária que fica situada no município de Niterói. A gente fez um anúncio, esse anúncio não está disponível ainda para todos os clientes, que é o anúncio que a gente chama de anúncio carrossel. Ele aparece até cinco imagens e, nesse caso aí, eu dei um print do que a gente visualiza no celular, que a gente vai passando para cá e vai passando os anúncios. Os anúncios foram feitos separados. Eu acho que eu tenho aí o lance para vocês verem. Deixa eu ver se tem. Tenho. Foi bem feito, tá, gente? A consultoria funcionou do Facebook. Eles mandaram fazer o mesmo anúncio voltado aí. Um só para mobile e o outro só para desktop. Então, o mesmo anúncio foi feito tanto para computador quanto para celular. Olha só que interessante. Esse tipo de anúncio, aquele anterior, ele teve um alcance, isso foi em uma semana, um público mais segmentado do que o outro ainda, alcançou o do celular 3.475 pessoas. E eu gastei, quanto eu gastei? 30, está aqui, 240 reais. O de baixo, que era para o computador, alcançou 960 pessoas. Olha só como é que o mundo está virando mobile. A galera está vendo muito mais pelo celular. Outro dia, eu escutei uma coisa de um cliente que foi muito bacana. Ele falou assim, eu não quero fazer outdoor. As pessoas não olham mais para o outdoor dentro do ônibus, elas olham para o celular. É verdade. As pessoas dentro do ônibus vão assim, né? Então, o anúncio tem que estar onde elas olham. isso aí é um anúncio dessa semana que a gente fez. Esse aí já é um print do computador, do desktop. O investimento é sempre o mesmo. Só para ter uma noção, a gente alcançou em uma semana 30.572 pessoas. Com investimento baixinho. eu não ia conseguir fazer 30 mil folders com o valor disso aí nunca. Então, assim, meu pequeno e meu médio cliente, olha o foco aí. Ah, não é para não fazer folder, tá? Não é para não fazer folder. Não é para não fazer outdoor. Mas, dependendo da verba, você tem que ir para mídias. Antigamente, a gente chamava Buzzdoor de mídia alternativa, né? Mudou a mídia alternativa aí. O lance do patrocinado. Alguém viu esse vídeo do Guaraná Antártica? Ele foi um dos primeiros aí que começou a lançar já. Houve uma migração muito grande do Facebook para o Instagram, né? E aí, o nosso amigo Facebook quer dominar o mundo junto com o Google, né? É o Pink e o Cérebro. Começou a fazer, então, os patrocinados ali. Bem, galera, só uma dica para todo mundo. Não basta também a gente ficar colocando conteúdo, né? Ser bacana, coisa e tal, se você não converte aquilo para a venda. O objetivo é que os nossos clientes vendam os produtos deles. Então, assim, não basta ter fã. eles têm que se tornar consumidores. O exemplo dessa foto aí, alguém sabe que foto é essa? Rock in Rio. Rock in Rio, o cara não é só fã. Ele é muito fã, mas ele compra, ele faz questão de ir, ele faz questão de curtir aquele momento lá. Ele, ó, gasta dinheiro dele. Beleza? Acho que era mais ou menos o que eu tinha do meu tempo extrapolado por 12 minutos. Isso que eu comecei a marcar, que eu comecei a... É mais ou menos isso as dicas que eu tenho aí para comunicação nas pequenas e médias empresas. Bom, gente, é... Agora, contrário, vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Levanta a mão, por ordem. Posso botar o aluno primeiro? Posso? Vem. Levanta, gatinho. Olha só, isso aqui é semana de comunicação, você não pode ter vergonha, vai levantar, vai vir aqui na frente e fazer a pergunta. Comunicólogo é sem vergonha. Bota ali para mim, amor. Boa noite a todos. Eu sou o André Ancori, sou aluno do quarto período de publicidade e propaganda. E a pergunta para os três seria, vocês fazem trabalho para médio e pequeno cliente. Eu gostaria de saber qual o melhor argumento que vocês usam para convencer a cultura, na verdade, de determinado anunciante, de determinado cliente, de um lugar, por exemplo, como a Baixada Fluminense, onde ele não tem a cultura do investimento em publicidade, onde ele acha que o investimento em publicidade é pequeno ou nulo ou aquela questão do sobrinho. Poxa, tem alguém que faz para mim. O cara tem uma empresa, ele mesmo faz a fanpage dele, ele vai gerir aquilo de qualquer modo. Como mudar, como vocês trabalham no argumento para mudar essa cultura de repente do empresário, da pessoa que invista na mídia? A gente tem um cliente que você perguntou, eu me lembrei algo dele. Ele nunca fez marketing para a empresa dele. A gente fez um planejamento com algumas atividades para ele, que ele, depois de um mês, ele passou a questionar aquela questão. A pessoa tem um produto da agência e quer logo um resultado, acha que vai todo mundo ligar para você. Qual é o seu nome? André. André. Eu acho que essa interação cliente e agência, num primeiro momento, enquanto ele não entende como funciona, porque o pequeno ele não entende de nada. Você já viu The Walking Dead? Não? É porque eu estou viciado em The Walking Dead, eu levo para a minha vida toda. Tem um zumbi, ele é meio desorientado. É meio que o cliente, ele chega para você querendo te cometer. Meu irmão, eu quero que um monte de gente ligue aqui. Mas é aquilo, a gente tem que mostrar. O que a gente está fazendo, um relatório, chegar a falar bonitinho, para ele, é realmente, isso é verdade. Ele vai questionar o tempo todo. O pequeno, ele vai questionar o tempo todo, porque ele nunca fez isso. Você conseguiu fechar aquele FII com ele, mas ele fechou porque você convenceu de uma forma muito, você foi lá com tanto tesão e mostrou o que vai acontecer no futuro e não sei o quê, que ele, não, eu quero fechar. Mas depois de um mês que ele pagou, ele falou, não, calma aí, cadê? Então, esse trabalho do atendimento, cliente, atendimento e relatório e saber o que o cara está pensando, aquela interação, mostrar que você está trabalhando realmente para o cara e que aquilo dali vai ter um, que tem um objetivo, a gente tem uma estratégia, aquilo que eu falei de objetivo mais estratégia e que aquilo no futuro, próximo ou não, depende de cada caso, vai dar um resultado. Eu vi uma vez um banner numa empresa dessas de impressão digital, faz banner, faz lona, que eu achei sensacional, eu guardei aquilo ali para o resto da minha vida e quando o cliente fala assim para mim, eu não preciso de publicidade, aí eu lembro do banner e falo, o banner era simples, ele tinha assim, se eles precisam, aí tinha o logo da Coca e do McDonald's, aí embaixo, imagine você, se a Coca-Cola e o McDonald's precisam ficar trabalhando ali no brand, fazendo suas campanhas maravilhosas, coisa e tal, imagine o cara que não é conhecido, pequenininho, ele precisa também, mas aí vamos lá ao convencimento, você apresenta cases reais de clientes que você já teve, pequenininhos que eram nanicos e que você fez um trabalho bacana e aquele cliente chegou a um certo patamar, que ou está crescendo, ou até mesmo case da sua própria empresa, né, da onde a gente começou, do zero e a gente fez esse trabalho aqui, a gente planejou assim, é importante, não mentir para o cliente, levei tanto tempo, esse cliente aqui levou tanto tempo, porque aí de repente ele já fica mais, opa, eu vou fazer esse trabalho, mas não é no primeiro a mensalidade do FII ali que eu vou estar rico, que eu vou estar igual a Coca-Cola, até porque ele não tem grana de veiculação para fazer isso, entendeu? Então, você apresentar cases, estruturas, e lembrando que se a Coca-Cola ou o McDonald's precisa, ele precisa também. Daí a importância da mensuração, da mensuração. Esse lance, às vezes, é um problema do cliente pequeno, tá? Você tem que convencer a ele, a ele fazer isso e te dar o feedback do retorno. O cliente, às vezes, muito pequeno, ele fica achando assim, eu tive um retorno maravilhoso, mas se eu contar para a agência que eu tive esse retorno, eles vão querer aumentar o valor. E aí a gente fica trabalhando, achando que a gente está errando, que alguma coisa assim, porque o cliente não quer passar a real situação. Ele teve mais clientes, ele teve, ele vendeu, dobrou o faturamento dele, mas ele, não vou falar que eu dobrei não, se eu falar para que eu dobrei, eles vão vir aqui e falar assim, quando começou, o FII era esse, mas você hoje já está com o faturamento, e tal, a gente está, a gente pode investir nisso, nisso, aí ele fica sonegando a informação, isso é um problema para a gente. Tem que prestar bastante atenção, que a gente teve um caso também que o problema, o cara falou que não, não tem ninguém ligando mais, como não tem ninguém ligando, a gente está medindo aqui, tem um monte de gente interagindo, vamos ver, vamos pensar, a pessoa vai ligar para o teu, aquela questão do SAC 3.0. A pessoa liga para onde? Para a recepcionista? Talvez, a pessoa que atende, ela tem que estar capacitada para atender. A gente ligou, aqui é fulano de tal, a gente viu o anúncio no Facebook, já fez isso? Então, a agência faz isso direto, para saber realmente o que está acontecendo. Espião, isso aí acontece. A gente viu, eu vi aqui o anúncio no Facebook, quanto é que é tal produto? Ah, não tem. É como, eu vi aqui no Facebook, aonde? No Face. Ah, não tem não. A gente falou, olha só, o problema, você tem um problema que é quase um câncer aí na tua empresa, que é o atendimento. O front da tua empresa está falando que tu não tem um produto que tu vende. Então, não adianta a gente continuar com o Facebook com 30 segundos na Globo que não vai dar certo. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui, vai mudar, mandar embora, o que seja. Lógico, vamos sugerir treinamento e não sei mais o que, aquela coisa toda porque tem que ser feita, coisa que tem que ser feita tem que ser dita, a gente ser sincero com o cliente. Pois é. Às vezes o problema da empresa está dentro. Muitas vezes. Muitas vezes. Posso? Boa noite, professor de fotografia, João, de publicidade. Uma pergunta que serve para todo mundo. Como que vocês definem pequeno e médio cliente? Qual é o parâmetro disso? Porque, eu tenho um médio cliente, eu tenho um pequeno cliente, como que esse cara, como que ele cresce? Como que você analisa isso? Qual é o parâmetro para ter essa mudança? É, na prática, a gente, depois que a gente analisa, a gente, a gente, é mais na prática mesmo, porque, muitas das vezes, a gente entra na empresa e não tem informação nenhuma sobre ela e a gente vê, o cara é pequeno, o cara não tem o fluxo, não tem isso, não tem aquilo, então o cara está começando ainda. Quando você chega em uma empresa, você já vê uma estrutura, o cara já não é um cliente pequeno. mas que tipo de estrutura? É, geralmente, pequeno. Gerencial. Às vezes, é uma desestrutura, gerencial tremenda na empresa que dificulta o nosso trabalho. então a gente tem que, de forma bem efetiva, chegar lá no cliente, a gente está com um grande problema, o caso do saque. A menina que atendeu não quer vender, aí não vai vender nunca. Então, é a partir daí. Beleza. É, eu vou confessar que também é meio que aproximado aqui, lá na agência, na Equilibre, também funciona dessa forma. acho que estrutura física, gerencial, e de pensamento em si, da empresa também, algumas vezes, porque tem empresas que realmente são pequenas, mas que tem uma mentalidade muito bacana. eu apresentei o caso de um case aqui de um cliente que eu falei que ele era uma média empresa. Então, vamos lá, por que eu considero ele uma média empresa? A estrutura física dele é de uma média empresa, passando para quase grande, vamos dizer assim. Ele tem um quadro de funcionários bem, deve ter uns 40 funcionários, mais ou menos, e é bem dividido os setores, cada um, eu tenho que receber, tem que botar o site e fazer isso aqui, vou ligar para o Rafael do TI, eu tenho que falar sobre atendimento, é a fulana de tal. A gente fez uma promoção e tem que entregar o brinde da promoção, já é a pessoa gerente de não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, além do pensamento dos sócios da empresa, até da verba que eles disponibilizam para a gente estar trabalhando ali a veiculação, coisa e tal, você vê que realmente a estrutura da empresa é dessa forma que funciona. boa noite, meu nome é Felipe, eu queria saber se com a viralização de argumentos muito escandalosos hoje em dia, desconstrução de muitos valores éticos entre a sociedade, se um bom marketing seria um marketing meio que reverso, vamos colocar, hoje em dia viralizar, virarismo viral, uma propaganda, vamos supor, uma margarina que não passasse a construção de uma família branca com dois filhos e tudo mais, que é sempre o que passa. Por exemplo, a novela da Babilônia, a novela dos oito, bombou muito nas redes sociais só por causa de um beijo gig que teve e que isso viralizou muito. Um comercial poderia viralizar muito por causa de um pequeno escândalo. Isso poderia ser bom ou ruim também. É um risco, qualquer coisa que você joga para fora, é um risco que se corre. Tem um, eu estava comentando, tem um caso da Itaipava, que o Twitter dela, eles colocaram um robô para responder. Aí, alguém falou, perguntou ou questionou alguma coisa e um robô falou a mesma coisa para todas as pessoas. Então, a mesma resposta para várias perguntas diferentes. Aí, isso viralizou de uma forma totalmente negativa. Então, há, com certeza, essa possibilidade. Igual esse caso da Itaipava, nós na Goa Red nunca aconteceu isso. Entendeu? Nunca vai acontecer. E também, se você acha que dá para fazer um marketing com meme? uma propaganda só com meme. Ah, isso é legal. Isso aí você gosta. Tudo, hoje, o que chama muita atenção na hora de você divulgar, a gente tem o cliente que, às vezes, você bota, faz um post mais sério, ele está, tem uma quantidade de curtidas, um impacto moderado. Mas, às vezes, você usa, até é bom para certas marcas você utilizar isso. porque o impacto é o compartilhamento e tudo vai ser bem maior realmente, mas tem que saber usar. Também não pode chegar e vou ficar soltando meme o tempo todo. Também tem que ser sério e também pode ser divertido ao mesmo tempo. É, o vestido dourado é azul. Imagina quantos clientes aquela pessoa arrumou. Ou então morreu de ódio dela. Boa noite a todos. Meu nome é Jonatas, eu sou do sexto período de publicidade e propaganda. Minha pergunta é relacionada a mídias sociais. Dos meses para cá, o Facebook tem reduzido significativamente a porcentagem de visualizações e engajamento de conteúdos não patrocinados e patrocinados de baixo investimento financeiro. Como vocês fazem para continuar tendo um bom engajamento mesmo com essa diminuição safada do Facebook? Bem, eu vou responder mais ou menos daqui a pouco eu passo para lá. É o que ele acabou de falar, é a criatividade. Se você faz um lance super bacana e ali você consegue fazer com que aquilo vire, mesmo que seja uma postagem orgânica, você consegue que aquilo se torne viral, que as pessoas compartilhem, que as pessoas marquem outras pessoas ali, então você consegue ter um engajamento maior. E o algoritmo do Facebook começa a ver que aquela postagem é interessante e ele começa a mostrar realmente ter um alcance maior. Se uma pessoa curtiu uma só, ele vai ficar quietinho ali. Se 40 curtiram e aí começaram a compartilhar e aí começaram a marcar as pessoas ali, então assim, o Facebook o algoritmo joga aquela postagem lá para cima. A gente teve recentemente do mesmo cliente até da imobiliária, a gente faz um trabalho, como a imobiliária é só de Niterói e a gente tem uma cultura em Niterói, o povo niteroense lá, ele gosta da cidade, ele é apaixonado pela cidade, ele gosta de falar que é de Niterói, coisa e tal, a gente trabalha, eu também sou, então a gente trabalha com fotos do Mac, do Mac para a galera de lá é meio bobo assim, todo mundo já, Mac de novo, então a gente trabalha com os lances bacanas da cidade, curiosidades, frases bacanas de bom dia, é uma postagem orgânica, é um conteúdo que a gente gerou ali, uma bobeira, mas aquilo ali, assim, e a gente bota a marca pequenininha lá para não ter aquele negócio propaganda, as pessoas compartilham, você botou uma parada maneira lá, uma frase de bom dia, todo dia, o pessoal de manhã pega a corda e vai lá para o vício, aí vai lá e quando olha lá, que legal, uma frase motivacional, por exemplo, então assim, as mídias sociais, na verdade, a galera está mal acostumada, eu sou social mídia, eu sou analista de mídias sociais, mídias sociais e marketing digital é um placinho do marketing, então estuda em marketing, vamos ver por que o consumidor age dessa forma, por que o usuário, já estou falando no mundo digital, age dessa forma? Eu acho que isso te obriga a ser mais curioso, mais criativo e entender cada vez mais o seu cliente que é para você fazer cada vez mais o certo, é você ir lá literalmente no alvo e atingir o alvo, então, exatamente, a psicologia do consumidor é planejamento, a estratégia, é tudo junto, o comportamento do consumidor é você identificar realmente qual é a necessidade, qual é a demanda do consumidor e ir direto no ponto e você diminui os social mídias que existem por aí que faz uma fanpage e diz que é social mídia e aí tira exatamente o trabalho do profissional de mídia social, que é de fazer, de analisar, de cruzar os dados, de analisar comportamento, trabalhar com estratégia, com planejamento, com marketing, com tudo. Eu sou professora, eu acho. Assim, e somente vendo da criação, até descobrir que você só pode usar 20% de texto, não é isso? Caralho, é uma arte nova essa porra. Tu vai lá, faz a peça, todas as peças, quando vai lá, eu descobri isso, fiquei puto pra caralho, né? Aí tu vai lá, vai colocar no Facebook e aí você não pode patrocinar a parada porque tem que ter 20% de texto. Aí é refazer também, deu um trabalhinho. E eu acredito em mídia social, é isso, cara, pra você se adequar, cara, tem que ter alguém muito bom de conteúdo, que esses empreendimentos vão acabar virando próticos, alguém além do que você mexer no Facebook. Eu digo assim, não necessariamente questão somente de conteúdo, por exemplo, tem páginas com um milhão de seguidores que tinham bom conteúdo e geravam 3 mil curtidas e 2 mil comentários. Com essa redução, continuam tendo o mesmo, continuam tendo o mesmo bom conteúdo, porém, o número de curtidas caiu pra 100 e os comentários caíram pra 50. Algumas técnicas que eu tenho visto a galera usando é marcar alguma pessoa e isso aumenta a visualização. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês usam essa técnica ou mais alguma outra técnica, qual seria essa técnica pra ter mais engajamento, pra, tipo, burlar esse sistema safado do Facebook? safado. Safado, é, se eu só tenho uma, eu acho que isso até é uma oportunidade que não é nem uma, a gente pode usar essa ameaça aí como uma oportunidade. eu vejo que uma arte, ela tem muito menos curtidas do que duas semanas atrás. A gente percebeu que produção de vídeo tá tendo uma, uma curtida, todo mundo tá curtindo vídeo, compartilhando, então é uma oportunidade pra você jogar pro cliente. Ó, agora o ambiente do Facebook mudou, você não vai, não é só a gente fazer uma arte, a gente agora precisa fazer uma campanha no audiovisual aí, porque o comportamento tá diferente, não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma oportunidade pra, é um comportamento que aconteceu, isso é fato, e é uma oportunidade pra gente colocar mais o audiovisual nessa, nesse, nesse serviço que é o gerenciamento de mídias sociais, social media, share. Só pegando o gancho dos vídeos, o Facebook, ele passou o número de visualização de vídeos do YouTube. Hoje em dia, os vídeos do Facebook estão sendo mais visualizados do que os vídeos do YouTube. E olha que o YouTube é o segundo site do mundo que tem mais buscas, ele só perde pro pobre o Google, que é dele. O algaritmo do Facebook mudou, inclusive, quando a pessoa posta o vídeo no YouTube e compartilha dentro do Facebook. Safado, né? Ele vai dar preferência pro vídeo publicado direto no Facebook. Ah, o que eu faço? Posta nós dois. Você tem duas ferramentas gratuitas pra postar. Mas aí, voltando aqui o lance do Facebook, porque é safado coisa e tal. É safado? Mas espera aí, o Facebook não é uma mídia? É, não é? Mídia funciona melhor como? Pagando. Então, a gente tem ali a disponibilidade de colocar gratuito? Tem, mas funciona melhor pagando. Vamos dar um exemplo de uma assessoria de imprensa, É uma coisa que não o assessor de imprensa, lógico, que ele recebe. Mas pra colocar algo num jornal, coisa e tal, pode ser de uma forma gratuita. Ele tem uma parceria, ele tem um amigo jornalista, ele tem, né? Ele vai lá e, pô, tem esse release aí, uma cantora boa, coisa e tal. Mas se você der uma molhadinha, vai funcionar melhor, né? Então, a mídia funciona melhor pagando. Infelizmente, o Facebook é uma mídia. Então, que obrigado. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Ronaldo Victor, eu faço publicidade, estou no quinto período de publicidade. Eu sempre tive dificuldade pra entender a respeito do primeiro passo. Então, muita gente sempre me falou sobre muita coisa que deveria fazer, como deveria agir, mas eu não sabia como dar o primeiro passo. Eu comecei dentro de casa, dando aulas de luta no meu quintal. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma academia de musculação, tenho um projeto social num outro bairro, mas ninguém nunca chegou pra mim pra falar assim, não, você deveria fazer assim, assim, pra você começar. Então, eu comecei passando por muitos problemas, muitos perrengues. Graças a Deus, hoje eu estou um pouco melhor, sonho em chegar um pouco mais além, mas a respeito de todos aqueles que sonham em ter uma agência, qual seria o primeiro passo pra poder realizar esse sonho, o que vocês fizeram pra conseguir realizar esse sonho e todas as barreiras que vocês enfrentaram até o dia de hoje? Eu falei até um pouco sobre isso. O primeiro passo é você também se descobrir dentro da área, você tem que saber o que você quer. uma ideia que eu dou é o primeiro período você monta o grupo, não fica nele até o final, você tem que saber como é que lidar com personalidades diferentes. Então, você fica lá, meu grupinho, as menininhas principalmente, amarram. Não, vai descobrindo, pegou um estágio, vou experimentar, vou tentar ser atendimento, pô, não gostei dessa merda, vou tentar ser mídia, pô, chato, desculpa, chato pra caralho. Aí, pô, quero ser criação, porra, super legal, tranquilão, pá, quero ser, enfim, marketing, mais ou menos. Então, você tem que experimentar, você está no estágio, você está na faculdade, você tem que experimentar. Senão, você vai, eu acho, eu acho, eu acho, não serve. Eu tenho certeza que eu quero, entendeu? Então, esse é o primeiro passo. Depois, primeiro passo, vai trabalhar, não fica cinco anos numa empresa, lá, cinco anos, seis anos, dez anos, pra ser a vida, por que estabilidade? Caralho, mete o pé, vai pra outra, vai pra outra, vai conhecendo o mercado, vai conhecendo os clientes, vai pegando contato, vai tirando os mailings por fora, vai fazendo isso, vai descobrindo essas paradas, que aí sim, você vai ter uma estrutura e, e daí, você vai ter mais experiência e know-how pra abrir sua agência, entendeu? É, além dessas dicas todas, eu acho que tem, a galera viaja um pouco pra falar a verdade, tá? Porque são duas coisas diferentes, você ser publicitário, deixa eu abaixar esse dedo que senão fica feio, eu vou abaixar o outro, é, e você ser empreendedor, você quer ser o quê? Publicitário ou empreendedor, ou os dois? Entendeu? Não, peraí, eu sou, eu não tenho nada a ver com o lance de, e vou te falar uma coisa, eu já pensei em desistir 500 vezes no caminho, tá? Porque não é fácil ser empreendedor ainda mais no Brasil, tá? Então, assim, em toda área. Você quer mesmo administrar uma empresa, cara? Tu não vai fazer só criação, não vai ser só mídia, não vai ser, tu vai, tu vai ter que gerir pessoas, entendeu? É, então, se você quer ser empreendedor, aí você segue os passos aí, coisa e tal, não sei o quê, mas se você quer atuar, não, quero ser um publicitário de renome, quero trabalhar em uma agência pequena, quero trabalhar aqui na Marco Zero, primeiro, depois eu vou migrando, vou para outras agências, eu tenho estagiários, que foram meus estagiários, eu costumo brincar, eu falo que a Equilíbrio Digital é quase uma agência escola, de tantos estagiários que eu já tive lá, sabe? E alguns já retornaram, eu como profissionais para lá, eu tenho uma estagiária, hoje que ela está na W Macan, tá? Então assim, caramba, que legal, se bobear, aliás, se bobear não, ela ganha mais do que eu, ainda tem isso, ela seguiu o caminho dela, e eu fiquei ali, minha agência é pequena, eu sei que ela ganha mais do que eu, mas aí, o que você quer? Semana, essa segunda-feira, agora, eu sou um cara responsável, mas, eu levei meu filho para a natação de manhã, e se eu trabalhasse na W Macan, eu ia levar ele para a natação? Não, eu tenho uma vantagem, mas em compensação, meus cabelos brancos foram aparecendo mais rápido, porque no início então, cara, é sinistro, tu deita, tu vai dormir assim, sábado para domingo, e tu fica assim, caraca, será que os clientes vão pagar? Eu tenho que pagar aluguel da sala, eu tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar não sei o que, eu tenho que pagar não sei o que lá, eu tenho que pagar a galera, os estagiários, cara, é isso que você quer? Você quer ser empreendedor mesmo? Não sei, então assim, tem que ver se, é o publicitário, é o empreendedor, não, eu quero ser um publicitário, empreendedor, eu quero ser o Austin Oliveto, e ser o cara da parada, beleza, então é contigo mesmo. É, é, é porque eu tenho, a gente tem a mesma experiência, de abertura de agência, né, mas é, é aquilo que eu falei, você tem que ter um, qual o teu objetivo, é abrir agência? Beleza, quanto tempo, sei lá, daqui a cinco anos, daqui a cinco anos, você vai estar com um filho, tem muitas questões, que você tem que, tem que pensar, ah, eu quero ter uma agência, mas daqui a cinco anos, eu tenho um filho, então, eu vou estar, na minha vida, vai estar de, de, de uma forma, que não está hoje, porque hoje, eu posso abdicar de algumas coisas, mas depois, então, é um trabalho de muita reflexão mesmo, vou te dizer que, você tem que pensar bastante mesmo, para não, não se frustrar, a experiência é fundamental, você, sair entrando de cabeça, assim, é meio perigoso, você precisa de experiência, precisa saber como funciona, então, vai, vai fazer estágio, mesmo que seja, sei lá, vai ganhar duzentos reais, mas você vai conhecer, suga, todos os, conhecimentos que aquela oportunidade ali, te, te, te proporciona, então, trabalha muito a questão da gestão, então, hoje em dia, eu vejo muita gente se formando, que não tem, nenhuma possibilidade de gerir, nem uma pessoa, nem, não tem planejamento, nem com a vida dele mesmo, quanto mais com uma empresa, com uma equipe, isso é muito importante também, você saber liderar, você saber capacitar, orientar o teu profissional, o teu futuro profissional, vai, vai entrar, o estágio, a estágio, a área dele foi para a W. McKenny, não é dúvida que ele orientou a pessoa bem, então, existem, diversas formas de você observar esse prisma, você tem que refletir, pensar, o objetivo é esse, beleza, eu sou muito da estratégia, eu coloco um prazo para eu realizar determinada coisa na minha vida, seja profissional, seja, então, não, quero ano que vem, eu vou, sei lá, vou gravar um CD, eu toco, canto, então, eu vou fazer aquilo, mas até, para eu chegar em dezembro, com um CD, eu preciso, sei lá, colocar o violão, que tem que ver o back vocal, tem que ter, não sei o que, você tem que visualizar, é por aí. você está estagiando, como é que você anda? Está estagiando, olha só, você participa do encurta, de todas essas atividades, isso é importante, para quem fala, pô, encurta, chato, essas porra, só ganhar, meu currículo, tinha o que, quando procurei estágio, tinha que eu trabalhei com venda, aí, eu falei, pô, o que eu quero, criação, aí, eu participei do encurta, aí, ganhei, aí, participei de outro festival lá, que era para o Brasil todo, aí, ficamos em terceiro, um vídeo lá, dentro de casa, mesmo, stop motion, muito louco, e, e outros projetos, dentro da faculdade, dentro da faculdade, que contaram muito, no, no meu, na hora de uma entrevista, por exemplo, já sabia criar, já sabia fazer as coisas, interessou o Cauã, por exemplo, que me contratou depois, entendeu? Então, participa de tudo, dentro da faculdade, ah, não vou ganhar nada, vai ganhar um emprego, um estágio, posteriormente, fala. E, fora da P, que tem diversas, instituições, que abrem festivais e universidades, para a universidade, para participar. Todo, todo tipo de concurso cultural, faça sua arte, você vai ser, todo, participa de tudo, não ganhei, mas vai ter um portfólio já ali, então, participa, participa, uma hora, você vai conseguir o estágio, todo. do que? É, portfólio, tem que estar muito ativo dentro da faculdade, não adianta, é, 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 fotógrafo perfeito, aí, tem que estar nisso, fazer, ir lá no estúdio de fotografia, como é que faz esse bagulho aí, tem que saber, eu, numa criação, sei editar, porque eu aprendi aqui, sei fotografar, porque foi uma aula, mais ou menos, sei fotografar, entendeu? não sei escrever, isso eu não aprendi, mas o resto, tudo que interessava, eu aprendi, né, e fui correndo atrás, entendeu? Tem que participar de tudo, tudo, beleza? Amém? Oi, boa noite, meu nome é Estevam, a minha pergunta é para todo mundo, é um pouco pessoal, é, eu queria saber, assim, como vocês, é, defendem isso? Essa crise econômica, ela afetou todo mundo, todo mundo, então, a agência de publicidade, é como se ela estivesse no, no topo, quando o cliente, de pequeno e médio porte, quer cortar, gasto de uma empresa, então, como, como vocês enxergam isso, vocês defenderiam isso, porque, é, é mais ou menos, aproveitando um pouco, a pergunta do Gabriel, é, muitos clientes, de pequeno e médio porte, ele não tem a cultura, da comunicação, do poder que isso tem, para a empresa, eu queria saber, a opinião de vocês, como vocês defenderiam, esse argumento? Minha, minha opinião, agora, quem nunca investiu, nisso, vai investir, porque vê que é necessário, primeiro, você tem um atendimento bom, tem que ter alguém, que vai convencer, que vai falar de números, principalmente, números, e, você vai convencer ele, a partir disso, porque, se ele nunca investiu, agora é a hora, porque o mercado, está uma merda, para todo mundo, então, ele vai ter que aparecer, se ele não aparecer, ele vai ser engolido, então, esse é o argumento, entendeu? e quem está investindo, não vai parar, porque ele está bem, ele não está tão mal, ele se planejou, que é uma empresa, que já começou, a se estruturar, agora, o novo, o novo entrante, o novo cliente, ele vai precisar, se ele não investir, não aparecer, meu irmão, vai morrer, já era, vai procurar emprego, vai fechar, vai morrer, então, o cara tem que ter, essa consciência, primeiro, você vai ter que ter, um entendimento muito bom, que vai falar, olha, você vai ter esse resultado, você vai, porque ele vai falar de números, porque existe, existe muito, camisa, às vezes, a gente vai procurar em São Paulo, aqui no Rio, não tem uma confecção, que faça camisa? Tem, está estruturada? Não, lá você manda um orçamento, e os caras te ligam, se você estivesse no Piauí, ele te ligar na hora, olha, tu liga aqui, meu irmão, o orçamento aqui, é três dias, o cara te atende mal, fala alô, não fala empresa, confecção, linha branca, boa noite, não fala, ele está cagando para ti, não entrega no prazo, é muito difícil você achar, porque elas não aparecem, então, o que eu faço? Vou para São Paulo, São Paulo lá, é uma estrutura, uma referência, porque o Rio está muito atrás, as pequenas e médias empresas, estão muito atrás, aqui no Rio, entendeu? Você colocou o nicho, você explorou? É o nicho, é o nicho que a Guarrede explora, a gente enxergou isso, é, isso aí, tem pequena, média empresa, vem para a Guarrede, a Guarrede vai te levar no alto, é isso que a gente explora, porque a gente chegou, e só tem mercado para a gente, não tem mercado para ele, tem mercado para todo mundo, tem mercado para todo mundo, tem muito cliente precisando, necessitando, quanto pequeno cliente está de Hilux, você acha que não tem dinheiro para investir, no fim, é você não cobrar barato, porque você vai levar qualidade, porque você vai cobrar, às vezes também, vou entrar e vou cobrar, muito barato, mil reais para planjamento, caralho, aí sabe o que vai fazer? você vai fazer sozinho, quantos clientes você vai atender sozinho? Não vai, porque você não vai contratar alguém de qualidade, para poder fazer o trabalho para você, por exemplo, aquele menino que está fotográfico aqui, ele não é da faculdade, ele é funcionário nosso, e está aqui, ele veio aqui, veio fotografar, porque a gente vai gerar conteúdo a partir disso, então você tem que ter, você não pode eu parar, ou deixar de dizer aqui, levantar, opa, vou fotografar, agora voltei, palestra, não, você tem que ter funcionários, e para isso você tem que fazer essa estrutura, montar essa estrutura, e para isso o cliente tem que saber que ele está investindo em uma estrutura grande para dar suporte a ele de verdade, entendeu? Não fictício. É, isso alterou até, cuidado. Olha só, quem te viu, quem te vê, não é? É o segundo hoje, é o segundo na semana de comunicação, foi meu estagiário, o Boca vai lá, a gente fica assim, sabe, cheio de orgulho. Eu comecei criação, eu orientando esse cara, hoje eu não sou criação perto dele, e eu acho isso legal, eu falo isso com maior orgulho, parece que eu sou velho, vou parar de falar isso. É aquilo que o Rodrigo falou, o professor falou também, a pessoa que não investir em comunicação, ele vai fechar, quem continua, o velho ditado, quem não é visto, não é lembrado, continua, não tem jeito. Eu só percebi, essa reivindicação econômica, a quantidade de insensores que ativa o reto, o empresário tem que ser adequado, se pode atuar o planejamento, esse é o verdadeiro. É o planejamento, né? Se as grandes empresas estão fazendo isso, como o sonho, para tentar vender o mercado de caráter, a empresa de flores, os pequenos, então, tem que fazer. Imagina os pequenos, tem que fazer, não tem jeito. A crise, na verdade, é, todo problema que, que esteja acontecendo, é um momento de oportunidade, de você achar algo criativo, inovador, ou no seu planejamento, você estruturar algo diferente, para você crescer. Porque a crise não está atingindo a sua empresa A, ela está atingindo de A a Z. Então, quem sair na frente, e quem fizer, a contratação do profissional, que faça um planejamento bacana, que faça algo diferente, que seja, de repente, vamos reduzir o investimento nessa mídia, mas vamos aumentar nessa, que tem um alcance maior, com custo menor, você fazer ali, o mídia trabalhar, né? Aí, uma coisa legal, a gente está falando de criação, de redação, coisa e tal, mas o mídia, nesse momento, funciona muito, né? A gente, é, eu puxei a sardinha para o Valdivô, que me deu aula de mídia, muito bom, entendeu? Tu vê o Valdivô, que ele é rico, mídia dá dinheiro, tá? O cara que faz, que trabalha com mídia, dá dinheiro, tá? Brincando, ganha mais que criação, por exemplo. Então, mídia é uma boa profissão. Então, é uma excelente oportunidade de você sair na frente, porque, é, estamos fazendo sempre aquilo, coisa e tal, aí tem aquele ditado futebolístico, né? Time que está ganhando, não se mexe. Pô, se fosse assim, meu irmão, o, sei lá, o Cruzeiro aí foi campeão, foi campeão de novo, ele ia ser campeão todo ano, ele ia mexer nunca. Se você não mexe, se a sua empresa não mexe na sua estratégia, o teu concorrente vai contratar uma outra agência, coisa e tal, e vai, o que que eles estão fazendo? Vamos fazer igual? Vamos fazer a parada igual ali? Aí, pronto, você ficou igual ao outro, o outro ficou igual ao outro, aí, mas só que a sua agência já começou a planejar algo diferente, né? Você quer ver um exemplo disso? É até interessante a gente falar, até, tem um lance, é com grande, não é pequeno não, mas eu estava hoje, apesar de eu ser antenado no mundo digital, eu não entrava no meu Google+, ou Google+, há um ano, né? E aí eu vi que eu entro de ano em ano, comecei, porque o negócio não me cativa, eu não entro nunca lá, mas beleza, até vi uma postagem do Waldvogel, nossa, o Waldvogel entra direto aqui, aí, há um ano atrás, eu coloquei assim no Google+, lá, nossa, como isso está parecido com o Facebook? E realmente era, era, porque quando eles colocaram, o pessoal da agência, muda tanto o Facebook, que o pessoal nem se ligou, o pessoal falou assim, não, mas não tem nada a ver com o Facebook, não tem agora, mas na época era, eles já mudaram, já fizeram redesign total, da timeline ali, do feed de notícias do Facebook, mas estava igualzinho, cara, eram duas colunas de post, assim, antigamente o Facebook tinha lá, uma linhazinha lá, com os pontinhos, a linhazinha não existe, mas enfim, e a equipe do Google, apesar de ser uma baita equipe, nisso ela está moscando, porque ela não está mudando, está ficando a mesma coisa, ela está ficando chata, já o Facebook muda toda hora, por isso que a gente não deixa de mexer, às vezes a gente fica a pau da vida, pô, mudou isso aqui, era aqui, coisa e tal, mas está mudando, e assim com, se você ficar, por exemplo, o Itaú, a gente teve uma pergunta sobre memes, né, o Itaú pegou um gancho, tão simples, cara, qualquer um aqui podia ter tido essa ideia, a parada foi muito bobo, os caras usaram os ícones do WhatsApp, quem não conhece os ícones do WhatsApp? um jingle chiclete, né, já baseado naquela, no jingle antigo, cara, você vê aquilo duas vezes, você fica até a hora de dormir com aquilo na sua cabeça, inventando, outro dia a agência ficou o dia inteiro inventando música, e sem mandar melodia do negócio, então assim, daqui a pouco alguém vai tentar fazer algo parecido, aí a equipe do Itaú já foi lá e já mudou de novo, então na crise, vai te gerar alguma oportunidade, se a galera pensar, se o marketing pensar, vai embora. É, só um outro exemplo que foge até da comunicação, tomate está caro para caramba, a pizzaria precisa comprar o tomate, ele vai parar de comprar o tomate porque o tomate está caro? Não vai, precisa do tomate, então, vai precisar, se você tirar o tomate da pizza, a pizza não vai ficar boa, vai ficar tipo do Habibs, que só tem a massa. É. Você quer ver um lance interessante, ele falou, o tomate está caro, mas aí você tem uma pizzaria, aí, sei lá, a calabresa está cara também, vamos chutar um outro material, um outro produto, aí o cara da pizzaria está maluco, pô, está caro, ninguém compra mais a pizza, e não sei o que, o que eu vou fazer? Aí tu vai e chega para ele assim, meu irmão, a moda agora é coisa light, tu vai botar agora, a gente vai fazer o anúncio da pizza vegetariana, vamos botar rúcula para vender, você arrumou a oportunidade, vamos vender pizza light para todo mundo. Isso aí, análise do SWOT, trabalhando, ou seja, é o marketing de volta disso tudo, você tem que fazer a ameaça, virar a oportunidade, o seu ponto fraco tem que virar uma força. Fechou? Fechou mais alguma pergunta? Alguém? Não? Então, levantar, porque vocês merecem, então uma salva de palmas para os nossos palestrantes, muito obrigada pela presença, agradeço a presença de todos que estão presentes ainda na palestra, dar os parabéns para o nosso aluno. ontem a gente rendeu homenagens à Thuane, hoje eu rendo homenagens ao Rodrigo, aluno, eu tinha que trazer um professor, eu tinha que trazer um professor também. Você tinha, você tinha que trazer um professor, está vendo? Não, sério, eu rendei homenagens ao Rodrigo, porque ele foi meu aluno, ele é assim, extremamente inquieto, ele estava aqui o tempo inteiro, balançando as pernas, mexendo na cadeira, ficava assim, guri, fica quieto, está calor aqui, eu falei, lógico, não para de se mexer. E isso, e um profissional criativo, sabe, e o que eu falei ali, quem te viu, quem te vê, é verdade, né, saiu de um menino que não parava quieto na sala de aula, que estava sempre falando, mas estava sempre perguntando, e ficava, o caderno dele realmente era em branco, foi o caderno inteiro, para a faculdade inteira, o mesmo caderno, do primeiro ao oitavo, não foi? Não foi meu aluno. Não foi, não foi seu aluno, não foi. O mesmo caderno do primeiro, do primeiro período ao oitavo, mas super criativo. Eles, sim, é exatamente o que ele falou, é de se identificar, saber o que você quer dentro da faculdade, dentro da sua carreira, e está aí. um profissional de sucesso. Eu, rendo homenagem novamente ao meu amigo. Ô, Érica, vou fazer uma pergunta aqui rapidinho, responda com toda sinceridade. Depois dessa palestra, desse rapaz aqui, de tanto, ele vai continuar seus fotos? De tanto caralho, porra, foda-se, ele vai continuar a trabalhar na sua empresa? Fala, olha só, tem que pensar, Manda ele voltar para cá, para a gente ir. É complicado. Você sabe que, aquela questão do, da recepcionista que não atendia bem, eu fui lá e conversei do meu jeito, olha só, você vai ter que atender bem, porque você tem que falar isso, aquilo, isso aqui. Aí não surtiu nenhum efeito. A menina continuou atendendo mal. Aí foi o nosso sócio, Murilo, que ele fala, tipo, estatísticas e não sei o quê, aí segundo Freud, não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê lá. Não, mesma coisa, a menina continua atendendo mal. Olha só, vou mandar o Rodrigo, porque ele vai começar a xingar todo mundo, olha só, vamos enxergar esse negócio aqui, vai atender esse negócio. Porque eu falo, eu falo, aí começa a xingar a garota. Ele é o terceiro braço do atendimento. É importante porque daí ela vai fazer o quê? Ou ela vai atender melhor, ou ela vai chorar e vai pedir para ir embora. Então não é prejuízo para a empresa, porque aí vai poder contratar sem precisar pagar aquele tudo de... Ele está sendo estratégico. Está vendo? Está sendo estratégico. Cadê? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada.